Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é rapidinho pra falar que eu retoquei a raiz e contar pra vocês como que eu fiz. Dessa vez eu usei o mesmo descolorante, esse daqui é o da Amende, é aquele descolorante roxo. O que que eu fiz? Eu usei uma água oxigenada 30 volumes da Amende, só que ela já tinha sido usada um pouco. Então eu completei esse pouco com 40 volumes, tá? Então teve uma mudança, eu acho que eu descolorei mais por causa disso, porque ficou com o descolorante 40, né, misturado. Aí o que que eu fiz? Eu deixei no cabelo, deixei um tempo, deixei mais ou menos uns 40 minutos, eu acho, não lembro. Mas foi por aí, foi bastante tempo até que eu deixei, aí eu fui vendo que tava ficando clarinho, aí eu tirei. Quando eu fui tirar, ficou bem claro, mas o claro ficou amarelo. O que que eu fiz? Eu passei essa máscara aqui, que é essa máscara da Kert, ó, essa daqui. Ela é uma máscara roxa bem forte, ela é bem legal pra fazer, pra matizar o cabelo. Aí o que que eu fiz? Eu não achei que só ela ia aguentar matizar. Aí eu peguei ela, misturei com esse, esse, esse matizador aqui da Alokense, que eu já até mostrei pra vocês, eu usando ele do mês passado, da outra vez que eu fui descolorir. Eu usei ele puro, misturado com creme, né, e dessa vez eu usei ele com esse daqui. Aí eu, Alok, coloquei um pouquinho de violeta genciana, só que não deu muito certo. O cabelo ficou um pouquinho manchado, agora já saiu, mas ficou um pouquinho manchado, aí eu tive que lavar, esfregar pra poder sair. E, mas ele ficou assim. Ontem eu fiz cauterização, você sabe aquele vídeo que eu mostrei o kit de cauterização da Provelli? Então eu fiz, e ficou bem bom no cabelo. Eu nem fiz chapinha, ó. Na verdade tá meio preso, porque tá muito calor, gente, sério, eu não tô aguentando. Então ele tá preso, eu não fiz chapinha, e ficou assim. Eu dei mais ou menos uma secadinha nele ontem, e ele ficou assim hoje. Ó, eu acho que descoloriu bastante, então acho que das outras vezes que eu for descolorir, eu vou fazer essa mesma coisa. Pegar a água oxigenada 30 e colocar um pouquinho da água oxigenada 40. Ajuda a descolorir mais rápido, né, se cala a cor que você quer. Vocês podem ver que ele tá bem brilhoso, ó. Tá vendo? Eu não sei se tá dando pra ver. Ele tá bem brilhoso. Depois que... E eu não fiz chapinha, só sequei, né. Então pro cabelo que é descolorido, é meio raro, né, isso. É... E meu cabelo ele é grande, vocês sabem. Então ele tá bem saudável, e eu nem sentiei ele, hoje tá meio duro. Mas é isso, gente. Desculpa falar correndo, porque tá muito quente aqui, e eu acho que eu vou morrer. É... Derretida. Os produtos que eu usei foi esse. Antes de pintar o cabelo, eu passei óleo, vocês sabem que eu uso óleo antes de pintar o cabelo, da raiz pra baixo, né, onde não tá pintado, eu passo óleo no cabelo todo. Eu usei o óleo da Cadiveu, o óleo pequenininho, ele é de açaí. Né, mas você pode usar qualquer óleo que você tiver em casa. Depois que eu lavei, que eu tirei o roxo que eu fiz pra vocês que tinham manchado, eu usei um pouquinho desse produto aqui da Lokenze, pra matizar o resto. Porque eu tirei tanto o roxo, que teve as partes que ficou meio amarelada. Aí eu usei ele pra tirar esse amarelo. Mas vocês podem ver que tá bem brilhoso. Então aquele... Se você tiver como fazer, cauterização, faça assim, que vale muito a pena. O cabelo reage de uma forma muito boa, fica super brilhoso. E você vê que fica forte, né, porque é cabelo fraco. E é isso, gente. Ó, vou mostrar pra vocês como é que tá. Porque vocês sempre pedem quando eu retoco o cabelo pra mostrar, né. Então ficou assim, tá meio embaraçado, meio enrolado, porque tá calor e eu não vou fazer chapinha, não. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal. Clique em gostei. Assista os vídeos que eu tenho aqui embaixo, que são os vídeos sobre cabelo. Muito obrigada por assistir. Um beijo e beijo. E até a próxima. Tchau. Ele pode desbotar mais rápido. Então se você tiver como usar um finalizador que tenha proteção solar, isso é muito bom pro cabelo. Vai ajudar a manter a cor e a não desbotar tão rápido. E até a próxima.